Oi gente, tudo bom? Começando mais vídeo aqui no canal e os vídeos de hoje. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô atrasada, então eu tô me maquiando ao mesmo tempo que eu tô gravando vídeo. E é isso aí, entendeu? Quem não gostou, paciência. Enfim, gente, tô muito feliz porque hoje... O que é isso, meu amor? Meu cabelo tá me trolando. Oi, meu amor! Oi, meu amor! Ai, que linda! Gente, sabia que minha avó tem pavor de ser chamada de linda? Porque ela não é. Não, é, juro por Deus. Toda mulher fica super feliz, né, de ser elogiada, de ser chamada de linda. Acho que qualquer pessoa é normal, mas a minha avó odeia. A minha avó não é normal. A minha avó não é normal não, gente. Mas enfim, tô muito feliz porque hoje estou aqui na casa da minha avó, como vocês podem perceber. Atrasada como sempre, correndo como sempre, né, avó? É. E aí, hoje a gente tá indo no shopping Fazer o que? Compa, bom, conta Compa presente, gastar dinheiro Boas coisas que a gente nem ama, né? E aí, meu celular tá caindo Vocês tão me pergando? Minha mão tem um piquezinho na casa Mas enfim A gente tá indo no shopping hoje Porque foi meu aniversário de 15 Deixa eu ver se eu for já pra gente rapidão Porque eu vou me atrasando aqui, entendeu? Foi meu aniversário de 15 E aí, como a gente viajou e tudo Minha avó viajou também Acabou que, tipo assim Minha avó não conseguiu me dar um presente naquela hora Mas ela falou bem assim pra mim Ah, mas a gente sai pra ver E aí, passou alguns bons meses E a gente acabou não indo E também, tipo assim A gente saiu até pra ver Né, avó? Lembra? A gente saiu pra ver umas três vezes o presente Só que eu não queria nada Nada que eu via Eu queria alguma coisa, sei lá, especial Porque é aniversário de 15, né? E aí, agora eu tô chegando no dia das crianças Que eu sou Gente, eu vou ser pra sempre A criança da minha avó E se ela não me dar presente Todo dia das crianças O bagulho é que eu falo pro lado dela, entendeu? E aí, a gente tá indo no shopping Como vocês viram no título Porque eu quero ver o deck Na real, eu não sei, né? A gente tá indo ver e tal Vou mostrar pra vocês Mas se esse vídeo for postado É porque deu certo, entendeu? E aí, estamos na torcida E você tá percebendo Eu tô com esse tipinho aqui, ó Fica assim Brincelto de máscara, né? Que inferno Mas enfim Tamo indo no shopping Tô muito ansiosa Ah, minha avó tá sem carro E não vai levar a gente Porque o carro dela tá... Não, meu pai tá com o carro da minha avó Nosso carro tá na... De vicaria Enfim Aí vocês acompanham Acompanham Acompanhem Nesse dia eu tô muito ansiosa Gente, juro Não tem noção De quanto eu tô ansiosa Gente, hoje nem mesmo A Elisa vai conseguir me estressar Gente, olha Se eu fosse a filha dela Eu... E se ela me pedir... Não ia ter essa opção E se eu me pedir cala a boca Eu ia fazer assim Alala, idiota Não vou fazer nada Que você manda Você não... Se você fosse minha filha... Escuta Se você fosse minha filha E você fizesse isso Sabe o que você ia fazer? Você ia falar isso Por orfanato Porque você não ia ter mais minha filha Eu já ia ter te doado Eu já ia ter doado Gente, eu ia ter pagado Pra deixar a Elisa no orfanato Gente, acabamos de chegar no shopping Ó... Ó, vamos fazer um... Vamos fazer um esquema aqui Vem aqui, as duas A gente não precisa andar rápido Deixa eu ver Mas a gente não para de andar Tá bom? Tá bom Porque assim... Parar de andar é um negócio Que me deixa irritada Cinco E primeiro é o meu, tá? Não Tá bom Primeiro... É porque tipo assim, gente A minha avó... Como a gente vai viajar Minha avó vai comprar o presente da... Do Dia das Crianças Com a Elisa Com a Elisa Com o Dia das Crianças Com a Elisa E aí a gente vai começar com ela Porque o dela é mais chato Oi, gente A Elisa não tá aprendendo a ler no tóquio de segurança do shopping, não, né? Olha aqui Tá assim, meu Deus Não Não Não, não é tudo que eles acharam aqui, não? Tá assim O 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 Ai, meu amor de Deus Gente, eu fui na escola Melhor que ela não faz de mim Olha aqui, eu dei a máscara Olha o bonitão essa Gostou? Duas iguais? Duas iguais? Gente, eu vi que minha avó que faz minhas máscaras pra mim É, agora ela parou de fazer pra mim Só faz pra Elisa Não, parei de fazer tudo Eu fiquei Tava com o braço machucado É, é verdade Olha pra cima Horror Oi O que você vai querer? Tudo A Bolsonaro O que você vai querer, filha? Tudo Vou tirar um capão na cara de presente Não Elisa Não Coloca no chão Eu vou te bater Você não vai ganhar presente Vou ligar pra mãe Eu vou ligar pra mãe Você sabe que eu ligo Peraí Vou ligar pra mãe Gente, olha Já me esqueceu Alguém faz eu ir embora Deixa eu ver o que faz Eu vou mostrar as veias Curiosidade não As veias fofoqueiras Curiosidade não Gente, a veia parou E ficou assim, ó E agora que ela foi embora Ó, eu falo mal Mas a minha avó é assim Ela para e fica cuidando A veia do zonal Mentira Menina, é hora de falar essas coisas Que que é isso? É aqui que ela tem o tênis dela? Acho que é Eu não sei, ela não tava junto O que você quer, filha? O que você quer? O que você quer? Eu tô sem É que a bonita Sabe onde tá na menina A boneca que você deu pra ela? No chão com a Mel Então, aí eu Eu nem acabei de pagar ainda Ó, gente Ó, para A boneca nem acabou de pagar ainda, tá? Essa boneca era bem guardada No caixão Vai, vai Gente, ela veio pra comprar um tênis branco Ela sai com tênis rosa Mas o último que você comprou era que cor? Branco E ela que ele comprou Não, era branco Qual é o último que você comprou? Ela rosa Não, ela é colorido, mas é mais Qual que era a botinha? Que cor que é a botinha? A botinha rosa Que cor que é a sapatilha? Rosa Não, sem usar Gente, que linda Não, mas ela tem desse Eu tenho desse, é horrível É horrível Não, é horrível de colocar Mas É horrível de colocar Tá, vai, próxima Prova o branquinho Adorei o branquinho Prova o branquinho Gente, olha que princesinha Ó, e ele é fácil de pôr Na hora que você for no parquinho É fácil de pôr É pra ir no barquinho? Não, tipo assim Restaurante Faz de pôr Não, não vai no orto com ele Eu acho que tá grande Não tem uma numeração menor? Não, tá muito lá É grande que chama Deixa eu pegar o 31 Pra ver se vai ficar menos Esse é 32? Vou Ó, gente Esse tênis aqui É numeração 32 E esse? 31? 31 Vai, amor Vai, lacraia Vai, lacraia Vai, lacraia Gente, a cara de atentado Usar máscara, ela não gosta, né? Não, filhinho Põe os dois tênis Põe os dois Agora vai na viagem Bom Eu acho lindo ainda bom É Não tá com chulé da Elisa ainda Não, não Enchela Gente, ela vai usar bastante A gente foi o 31 Pra 32 Tá saindo do pé Enfim Pra gente estar decidido É Não Eu coloquei esse daqui Esse é lindo E é perfeito É que ela quer tudo Ela é filha da Armand Ela é irmã da Armandela Quem que se agradece? Ah Bom Dá um abraço então Se é ingrata Vamos ver também Tem que ir pra passar, tá? Vamos pôr o presente aí Na Fiona Presente escurido Gostou, amor Da compra da Ince? Não, de um dia Vamos na americana Gostou da compra da Ince? Gostei Vamos comprar água ali na americana Vamos Vamos na americana Agora é a minha vez Chegamos aqui na Authentic Fit Que é a loja que mais vende esses tênis assim Ai gente, eu cansei de ser ignorada Gente, eu vou chorar Gente, eu vou chorar Meu tênis escapou Acabou Ai menina Eu tô muito mal agora Porque veio muito tarde Porque veio muito tarde, filha Porque veio Não, chegou semana passada Porque não tem eles muito procurados, né? E só tem nessa loja? Só? Gente, agora que entra em depressão Me come Gente, se vocês me disser Domingo ele tinha Se vocês me disseram Tanto que eu tô triste Magoada Chateada e brava Menina, mas disse que domingo Nem tinha o 35 mais Então, tinha o 37 Gente, juro Porque tipo assim Eu compro Eu compro sempre nessa loja Sempre, juro Porque como aqui em Campo Grande Não tem muita variedade De lojas assim Multimarcas e tal Ela é a que mais tem E eu compro sempre Eu tenho contato de todos os vendedores Só que eles são de férias Ou alguns já saíram E ninguém me avisou Fiquei sabendo no domingo Hoje é terça É domingo à noite Por causa que um amigo meu Postou nos status E aí eu não consegui vir onde Porque era com a minha avó Ela tava corrida E no domingo Já era a noite Seu shopping já tava fechando E vim longe correndo E não tem Gente, como eles não tem nem previsão De quando chega E eles só tem previsão Quando chega o low hike Que é o com caninho Eu acho que eu vou acabar pedindo por site Com a minha avó Por causa que Vai ter meu preço de 15 De as crianças E eu quero muito Eu quero muito real E aí não compensa pra mim Eu comprar um outro modelo de tênis E o que eu quero é esse Entende? Gente, eu acho que hoje Definitivamente não é meu dia, tá? Só pra mencionar Tem que ver aqui de cima Só pra piorar mesmo Eu não achei o dano Porque eu fiquei assim Meses esperando Pra comprar Acabou No dia que eu vim É, agora eu vim trocar Uma piscina da Vivara Por causa que assim A piscina da Vivara Aparece sempre na BO Sempre, toda vida Também não consegui trazer a troca Porque Eles falaram que vão limpar E tal E falaram que podem tentar Fazer a troca Mas não me deram garantia Eu fiquei tipo assim Eu pago caro Comprei a menos de um ano E eles não me deram Nem garantia de troca Mas não é meu dia Mas eu já tô muito estressada Deixa o like Meus amores A gente tá com planos De comprar no site Matendo como eu disse pra vocês E fazer a compra ainda hoje Então A gente vai passear um pouquinho Aqui no shopping E aí pro vídeo Não ficar tão extenso Porque eu vou mostrar pra vocês Eu comprando via site Eu volto daqui a pouquinho Ai meus amores E agora a gente tá indo pra casa E a gente vai tentar fazer a compra Do meu tênis Né vó? Gente eu acho que minha avó ficou mais triste Que eu Que não tinha o tênis Né vó? E aí a gente vai tentar fazer a compra Do tênis agora pelo site E eu vou mostrando pra vocês Gente então Vimos nos sites Todos Eu entrei na Cactus Entrei na Amazon Entrei na Cactus Entrei na Maze Entrei na Dropper Entrei na Farfetch Entrei Na Artwalk Entrei na Dropper Entrei na Authentic Fit Entrei na Alfa Entrei em todos os sites possíveis Entendeu? De confiança que eu achei E não achei nenhum É tipo assim Por causa que a gente tem alguns critérios Como a minha avó que vai pagar Então tem até uma projetada de preço Que a gente pagaria Né? Até mil E como eu quero um Nakedunk Low Não quero high Não quero de botinha Né? O modelo de cano alto Eu quero o tênis baixinho mesmo E a minha numeração é 35 Tá um pouquinho complicado de achar Então a gente não achou em nenhum site Na Farfetch A gente ainda achou alguns Porém tava tipo assim Surreal Tipo 5 mil 7 mil E aí tipo Foi tudo bom A gente não vai comprar Né? Ó E aí enfim Não? Faiu, entendeu? Faiu meu plano De ter um Nakedunk No momento A minha avó já me prometeu Que assim que eu achar Qualquer cor Eu era só pra mandar pra ela E aí eu vou ficar de alerta Eu já deixei sinalizado Com o meu e-mail Em todos os sites Pra eles me avisarem Quando chegar E aí agora A gente fica de olho Nas lojas físicas Aqui com o Pugnit São poucas Que vendem esses tênis mais caros Mas eu vou mostrando pra vocês Vocês vão acompanhar Essa minha tour aí E é isso aí, gente Deixa o like Se inscreve no canal Super beijo E até o próximo vídeo Tchau